Quais vão ser os cargos, os blocos temáticos mais concorridos, mais disputados no concurso nacional unificado? Eu fiz uma enquete em cinco grupos que eu tenho com alunos que vão fazer o CNU e vou te mostrar aqui agora o resultado. Claro que isso foi com base em uma enquete feita com os meus alunos, com meus seguidores, na verdade, e tivemos 1.341 votos, tá? Então vamos aqui para as imagens para nós vermos aqui o resultado dessa enquete. Se você está chegando agora aqui a esse canal, fique inscrito, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos, tá? Eu sou Bruno Bezerro, hoje eu exerço o cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal, já exerci outros cargos que estão aí no CNU, como outro cargo, que é o Analista de Comércio Exterior, está no bloco 1 e estou aqui nesse canal para ajudá-lo. Então, olha só, como eu falei, nós tivemos um total de 1.341 votos, tá? Dividido entre cinco grupos que nós temos. Se você quiser entrar lá nos nossos grupos que tem tudo sobre o CNU, clica no link aqui na descrição do vídeo e participa. O bloco campeão foi o bloco 6, é o bloco do cargo de Auditor Fiscal do Trabalho. Foram 372 votos, representa 27,7% do pessoal que participou. Perceba que nós tivemos um percentual alto de pessoas que ainda não definiram qual o bloco temático, 305 votos, mais de 22%. E aqui, o segundo lugar dos blocos escolhidos foi o bloco 1, 16,8%, que é o bloco que tem o cargo de Especialista de Políticas Públicas, EPPGG, são 150 vagas, remuneração de R$ 21 mil inicial. E tem também o cargo de Analista de Comércio Exterior, o cargo que eu exerci também com remuneração de R$ 21 mil, são 50 vagas. Lembrando que dentro de um mesmo bloco temático você pode concorrer para todos os cargos que estão ali. Terceiro lugar foi o bloco 8, olha só, o bloco de nível médio, 12,2%, depois o bloco 5, e depois os demais blocos aqui com voto aí, bloco 3, 2, 7, 4, entre 4 e 2%, lembrando que tem outros blocos muito bons falando de remuneração. Por exemplo, o bloco 2, que tem as agências reguladoras, as remunerações iniciais são R$ 16.500. Então, claro que isso vai depender da sua área, da sua formação, da sua afinidade, mas aqui está uma rápida enquete que nós fizemos lá nos nossos grupos. Se quiser ficar por dentro de tudo do CNU, clica no link abaixo, inscreve-se lá no nosso grupo, que na quarta-feira nós vamos fazer toda a análise ao vivo, tá? Te aguardo lá e fique inscrito aqui no nosso canal para você não perder os próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!